Bom gente, hoje o vídeo é sobre recebidos de maquiagem, né? E hoje em especial, estou recebendo produtos da minha loja querida, da minha loja favorita, que é a Bella You Cosméticos. Pra quem não se recorda muito, é a loja do Sapatinho Rosa, que fica localizada ali na rua Massu de Amin. A Bella You agora passa a ser minha patrocinadora oficial pro Miss Paraná, né? Que é esse mês aí de preparação pra enfrentar aí mais essa competição. E ela me mandou vários produtinhos que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas antes, roda a vinheta! Bom gente, vamos começar então com a linha de cuidados que eu recebi da Bella You Cosméticos com o shampoo. Eu recebi esse aqui, que é da Bio Extratos, que é a força com pimenta. Segundo, né, até resenhas da internet, esse shampoo, ele dá força, né, pro cabelo, inclusive, né, resistente à queda, e também ele acelera o crescimento, né, já que a pimenta aí faz todo um trabalho aí no couro cabeludo, ativa, né, a circulação do couro cabeludo. Mas não dá alergia, tá bom? Eu vou testar e vou falar pra vocês lá no site, belezamoderna.com.br, mas é uma linha muito conhecida e muito famosa aí por acelerar o crescimento dos fios. Diz que em um mês ele consegue crescer 3 centímetros, então é muita coisa, não é mesmo? Então, esse aqui que é da Bio Extratos Cosméticos Naturais. Bom, além desse produtinho, também na linha de cuidados, temos aqui o hidratante Kiss, né, que é da Ciclo. Gente, esse hidratante aqui, ele é de longa duração, dura até 6 horas na pele, e ele é de uma fragrância que imita ali o Carolina Herrera, né, que é aquele perfume importado do sapatinho azul. Extremamente cheiroso. Então, pra você que quer também esse hidratante, é só ir na Bela e o Cosméticos, é maravilhoso, gente. Continuando na linha de cuidados, pra gente perder um pouquinho as gordurinhas, né, Temos aqui, ó, o creme de massagem pimenta negra. Esse aqui, ele faz com que acelere e você diminua medidas. Importantíssimo, né, principalmente pra essa etapa aí que eu vou enfrentar da competição. Eu vou fazer resenha também e vou mostrar pra vocês lá no site. Todos esses produtos, lembrando que tem na Bela e o Cosméticos, gente, e é maravilhoso, ele é um termoativador natural, tá bom? Então, ele não tem problema aí de alergias, enfim, maravilhoso também. Na linha de cuidados, eu também recebi esse sabonete, esse gel de limpeza profundo, né, que é da La Roche. Não sei como se pronuncia, tá bom? Mas ele é um gel que ele ajuda a reduzir a oleosidade e também desobstrui os poros profundamente, tá bom? Esse aqui eu tô acostumando, então, comecei a usar ele pela manhã e depois dele eu já passo aqui o protetor solar que eu também recebi, né, da Bela You, que é o VIT de 5 fator 50 e ele tem o toque seco. Então, pra você que tem também essa dificuldade, né, em encontrar um protetor solar que não dê oleosidade e não cause, né, maior acne, esse aqui é excelente, gente. Ele é um protetor solar também de uso diário juntamente com o sabonete líquido, tá bom? Eles formam uma duplinha aí, ó, perfeita, que também vai estar lá no site pra vocês a resenha, tá? Se vocês quiserem alguma resenha específica, é só comentar aqui embaixo, tá? Também na linha de cuidados, eu recebi esse aqui que é o Bendito Seja, que ele é da linha da Haskell e ele é um pré-shampoo, né, ele facilita aí pra que o shampoo penetre melhor no seu cabelo e facilite aí a hidratação, tá bom? Também vai ter resenha pra vocês, já que ele é muito famoso mesmo aí por realmente fazer a diferença aí no tratamento. Também na linha de cuidados, temos aqui essa espuma cremosa que também eu costumo usar, né? Ela é demaquilante, revitalizante, oxidante e hidratante. Ele é um sabonete, né, mousse de limpeza facial também maravilhoso, gente. É 100%, ele tira tudo pra vocês terem ideia, tá bom? Eu costumo usar ele durante a noite, né, onde a gente usa maquiagem durante todo o dia e ele é excelente também, ele é da Dylos. Gente, maravilhoso, o cheirinho muito bom. E realmente, com pouco produto que você usa, você já vê uma diferença enorme, tá? Na linha de cuidados, quem nunca, né, se programou aí pra fazer, pra lavar o cabelo nos dias, né, e acabar caindo aí nas ocasiões que você precisa estar com o cabelo limpo, né, cheirosinho. E a gente que tem o cabelo oleoso ainda dificulta ainda mais, né, amiga? Então aqui, ó, nós temos o shampoo a seco da Batiste, né, que ele é bem famoso também pra aqueles momentos, assim, de emergência, né, que você tá com o cabelo um pouquinho murcho, né, até porque quando a gente tem cabelo oleoso, a raiz fica bem murchinha e as pontas secas, né, e a gente não quer isso. Esse shampoo a seco, ele revitaliza, ele tem a ação refrescante, e ele também dá a maior diferença aí no dia a dia, tá bom? Então, ó, uma excelente opção aí pra você também comprar na Bela e o Cosméticos. Quero agradecer enormemente a Norma, né, que me cedeu todos esses produtos aí pra essa preparação, vai me salvar completamente em dias de foto, né, enfim, obrigada, viu, Norma? E também, já na linha de tratamento, a Tracta lançou esse hidratante aqui, que é anti-acne, tá? Ou seja, você passa ele durante o dia, durante a noite, eu prefiro passar durante a noite, principalmente depois da limpeza, né, pra ele agir, assim, com uma melhor forma. Bom, gente, ele aqui tá dizendo que é de extrato de folha de oliva, ele hidrata e controla a oleosidade, combatendo, então, os cravos e as espinhas. Maravilhoso, gente, não fica, tá, oleoso no rosto, fica com um toque bem seco, dá vontade de você ficar passando a mão no rosto, assim, toda hora, de tão bom, realmente, que é esse produto aqui da Tracta, tá? Também recebido da Bela e o Cosméticos de Cornelio Procópio. Agora vamos pra linha de maquiagem, que eu recebi também muita coisa, tá? Eu já começo aqui por esse primer, que ele é o Primer Mágico Unicórnio da Diva Amor, tá? Ele aqui vem numa caixinha super fofa e ele, ó, é um primer, é como se fosse uma preparação, realmente, pra antes da maquiagem, tá? Então, ele faz também, ele tem ação antioxidante, ele aprimora, né, a pele, ele é hidratante e também tem extratos naturais aí pra ajudar também no processo de envelhecimento, né? Ninguém quer ficar com ruguinhas já de uma forma muito adiantada. Então, esse primer da Diva Amor aqui, gente, muito amor mesmo, tá? E ele é muito bom aí pro seu dia a dia, pra preparação da pele, excelente. Já também na linha de maquiagem, a gente também, depois do primer, a gente tem o primer da Ruby Rose, que ele é um sucesso, né? Ele faz muito sucesso, realmente, já pela sua eficácia e pelo seu precinho barato. Também recebi aqui, se vocês quiserem resenha, é só contar pra mim, tá bom? Também, depois do primer, a gente tá aqui, ó, com a base da Tracta e o corretivo, uma base de alta cobertura, tá? Que ela é excelente, dura horas no seu rosto, não craquela, excelente, realmente, com um ótimo custo-benefício. Eu uso essa base aqui praticamente todos os dias e pouca quantidade que você passa, ela já faz uma enorme diferença. Então, vale a pena você ter ela aí na sua casa, tá bom? E também agradecer a Norma aqui por estar reunindo aí os meus produtos favoritos. Obrigada, a bela e o... Depois disso, a gente tem aqui o pó compacto, né? Que é da Ruby Rose, é a Ruby Rose também que tem feito produtos de excelente qualidade. Esse pozinho aqui é perfeito pra você levar na bolsa, pra dar aqueles retoques, né? Durante o dia, pra não ficar com a pele oleosa, tá? Também, gente, depois disso, tem aqui o Balm, né? Que eu até abri já pra usar, que ele é aquele pra você hidratar realmente, né? E, gente, o cheiro dele é fantástico. Esse aqui é de sorvete de morango, então é muito gostoso realmente e hidrata super bem, tá? O seu lábio pra não deixar aquelas pelezinhas chatas, né? Saindo, então, dessa linha, temos aqui o blush, né? Da Diva Amor também. Eu gosto muito desses tons mais pêssegos, né? Que dá uma... não fica muito pá, assim, na câmera, né? E ele realmente é maravilhoso, tá bom? Dura muito. Temos aqui também, ó, esse demaquilante da Catherine Hill. Gente, é um ótimo custo-benefício e essa loçãozinha, você pode levar ela na bolsa, né? Pros dias mais corridos, assim, de repente borra a maquiagem. Então, ela também é excelente pra você aí carregar, tá bom? Também nós temos aqui uma palhetinha pra contorno de sobrancelha da Louisense, que também tá fazendo maior diferença aí, né? Na maquiagem, com ótimos produtos e também com ótimo custo-benefício. Querem resenha? Só falar, tá bom? Também saindo aí dessa linha das sobrancelhas, temos aqui essa palhetinha também da Louisense, que é a palheta de iluminador com três cores, tá? Vem um mais branquinho, um mais douradinho e também um outro, assim, mais bronze também, pra você que gosta de iluminador, nunca é demais, né? Então, excelente opção também da Bella You. Agora, essa aqui também, olha, é a unha com francesinha já da Rica. Ela é autoadesiva, então ela facilita muito sua vida. Tirou ali, né, o esmalte, não quer passar, tá na correria do dia a dia, é só tirar essa unha e encaixar, porque ela já tem uma colinha própria pra você pôr. Excelente também. Tá? Saindo daqui, a gente tem também um kit de cílios, porque cílios, puxa, isso também nunca é demais. Esse aqui vem 10 pares, ele tem também um acabamento bem natural. Então, excelente aí pra você fazer sua maquiagem, facilitar muito mesmo a vida também, com ótimo custo-benefício lá da Bella You Cosmetics, tá bom? E agora, essa palhetinha aqui, que eu confesso pra vocês que é uma das minhas favoritas, ainda nem abri. Ó, é da Louisense também, mas é uma palheta em tons de marrom, né, aquele tom mais de telha, terroso, que a gente usa realmente no dia a dia. Excelente aí pra você ter na sua casa e a gente realmente vê uma ótima pigmentação, né, vê que ela tem uma ótima pigmentação. E essa aqui eu vou fazer matéria, inclusive, também no site Beleza Moderna. E quero agradecer enormemente a todos esses produtos que a Bella You me mandou, a minha patrocinadora oficial aí do Miss Paraná. Tá bom? Gente, saindo dessa aqui, a gente tem dois delineadores, ó. A caneta delineadora Dramatic, também, que é da Louisense. E esse delineador também Carbon Black, da Diva Amor, tá? Quem me conhece sabe que eu tô todo dia aí de delinear do gatinho, então isso aqui facilita muito a vida. Esse aqui tem o carimbinho, e eu vou mostrar pra vocês também em vídeo como funciona. Agora aqui nós temos dois lápis, um da Louisense, mais branquinho pra você passar na linha d'água, e um outro aqui também, que ele é Carbon Black, o pretinho, né, do dia a dia, pra gente usar excelente também. Gente, nós temos aqui essa máscara da Dylos, excelente também pro dia a dia. Ela tem um pincelzinho mais fino, que facilita muito a aplicação. E aqui, ó, eu também acabei recebendo três pincéis. Um esse aqui é pra base, da Macrylan. Um pincel lindo mesmo pra aplicação de base. Um pra esfumar, que é da Vult Cosmético. E um aqui pra contorno também, que é da Macrylan, que ela é mais fininha, então ele facilita muito, né, você fazer esses contornos aqui. E pra finalizar, gente, nós temos aqui, ó, o fixador de maquiagem da FixBank, que é pra você carregar na bolsa e realmente aí ter uma maquiagem intacta durante todo o dia, tá bom? Também na linha de cuidados, que eu acabei não falando pra você, nós temos aqui essa máscara Blackhead, né, aquela que você usa aí pra tirar os cravinhos aí do nariz e do qualquer parte do corpo. Excelente também, eu vou mostrar pra vocês. E também a cola de cílios, que é da Kiss New York, né, excelente pra você também colar, porque ela dura, gente, até 16 horas. Ou seja, ela não vai desgrudar seus cílios por nada nesse mundo. Gente, foi isso, e tá, ai, esqueci aqui que tem o batom da Ruby Rose que ele tem agora, o gloss, e ele tem também a parte dele, aquele batom cremoso, né, então você pode usar dos dois jeitos e é excelente. Bom, quero agradecer imensamente a Norma da Bella You Cosmetics por esses recebidos. Gente, porque tem muito produto aqui, vou precisar de muita coisa realmente aí nessa preparação. E só tenho a agradecer a ela, que é a minha batocinadora oficial, e claro que eu sempre fui cliente lá, o atendimento lá é 10, as meninas são sensacionais e ela sempre procura produtos de qualidade pra gente. Bom, em breve eu volto e caso vocês queiram alguma resenha desses produtinhos aqui, é só falar e escrever nos comentários. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho